Douglas, salta o grito, DJ Ah, levanta a mão, meu Deus, levanta a mão, please Não deixe da rua, aorim, 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 aorim A opção imensa vai escolher, vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Tem duas opções, então vocês escolherão Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Rima de três, dois, um, Rima Ele é o Nicolas, sabe que o meu peixe é cruel Mas imagina aquele Harry Potter, eu vou bater no Nicolas Flamel Porra, parceiro, eu falo que a sua rima nunca lhe estava Você é moradãozinho, até no esconde-esconde roubava Eu bato aqui na batalha, você fecha a linha Não sabe rima, não sabe flow, não sabe nem jogar a varelinha Tá entendendo? Essa é a verdade passada, vai ser insano Você não pensou, eu tô decidando Se rimar mal, repete dinheiro Olha o trio Eu vou falando, você tá vazio Boa, parceiro, me escuta, agora eu te mando pra aquela ponte que partiu Tá entenderam? Eu vou dizer o que se melhorar, tu joga no meu time Quero ver você mandar, esse é da tua época, é um bicho de anime Vem, vem, vem Ele falou que te vem pro parceiro, você tá ligado que eu tô nesse enredo Só que eu sou uma criança, eu não vou entrar pro time dos super bêbados E ele falou que esconde, esconde, meu parceiro, só que cê é moroca Esconde, esconde o seu alimento, esconde sua paçoca Eu também, meu parceiro, só que tá ligado, então pode o par Se não esconder, a sua paçoca, a sua paçoca, que eu vou roubar Ele falou que eu sou repetente, só que é rima que é promissora Na verdade, eu sou aluno, não tá certo, porque eu sou o terror da professora Aí, que que foi isso, meus amigos? Vamos lá Parulho de rap, barulho para quem gostou das imagens, o sabor Diferentemente o barulho para quem gostou das imagens, o sabor Diferentemente o barulho para quem gostou das imagens, o sabor Nicolau Flamengo é um a zero e tudo que vai Volta Vai, parceiro Nada, está perdido, tropinho, então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ele tem tão grinha Vai, vai, vai Aí, vai É nas ruas de São Paulo que o bagulho vai pegar, vai matar, vai morrer. Vai morrer, vai matar. É nas ruas de São Paulo que o bagulho vai pegar, vai morrer, vai matar. Vai morrer, vai morrer. Eu falei que é do time do Superbêbados, tá ligado que agora mano? Eu já sigo nesse freestyle por causa que cê tá ligado que na base eu só sou um ser humano. Ele é do time até do Superbêbados, só que você tá ligado que eu nem faço yoga. Ele é do time das ruas de São Paulo, te apresento JP versão depois das drogas. Eu já sigo nesse freestyle por causa que eu observei um detalhe. Na verdade mano, você sabe na batalha, você não ganha com rima e não vai ganhar com prime. Só que na verdade você sabe que agora eu já vou mandando trutar, então pode pá. De novo ele vai fazer mimica na batalha por causa que ele é do time que aqui não sabe rimar. Acreditei no meu dom, você que nada não sou, é decoradas.com. Eu sou tipo um olho ouca, nunca vi um palupa tão bom. Vai perder a noite, bater na sauna, fazer um me desculpana, botou rap bacana. Você falou que eu sou do time dos que deve, mas você é do time dos que faz xixi na cama. Cê entendeu, eu tô nessa linha, a tua mãe falou, vai lá comprar uma carne, filho. Ele falou, pô tio, dá uma fraldinha agora. Cê vai negar, essa é a verdade, eu desenvolvo. Tá entendendo, agora eu vou atacar. Cê falou que eu bebo e eu não tô bebendo. Aquilo não é bebida, aquilo é só Guaraná. Chegou, 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 chegou. Dico, meu, começa, mealo! 4, 2, 2, 2. É o que, é o que, meu amigo? Tirar o palco pra cima, sem maldade. Bate seu round. Esse negócio é um tremão, levanta a mão. O sol tá deixando a sua mão sobre. Vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hipê, 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 hipê. Vocês amam essa cultura de fazer improvisação e grita ele... NO! Ele... No! Eu não vou... Ô, ô, ô... Matar ele carai! Sê né esse carai! Sê né esse carai! Ô, 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 lá! Ele falou até de saltinha mano, só que você tá ligado que cê é seqüela. Só que na verdade eu fui pedir a fraldinha, a macia, a carniaca e de MC Nutella. Por causa que sabe que agora eu mato esse cara Por causa que agora cê não pinja Por causa que eu te mato aqui nessa batalha Por causa que eu não dou para, eu te mato porque eu ninja Só que na verdade ele falou de fraldinha Só que na verdade a sua rima é ridícula Só que esse MC é fraco, ele colocou uma prada Quando viu que ia bater aia com o Nicholas Mas entende que eu já faço meu freestyle Por causa que aqui meu mano você sabe que eu já tô na esperança Ele falou que não é o Guaraná Não siga um exemplo pra mim e todas as crianças Exatamente no instante, você me escutou, é irritante O meu parceiro eu falei que era Guaraná Já disse que não é bebida, aquilo é só refrigerante Cê tá entendendo, você que tá buscando Cê sabe na batalha, é tudo que tá apanhando Você é uma ciacane, mas você passa mal Eu sou médico verde, é totalmente vegetal Tá entendendo? Eu mando o verso em prol Eu pus a bandana na cara por causa do sol Você é novo, mas a tua química é clichê, ela é velha Ela é tipo aqueles em meio da UOL Sabe que eu te mato, vou lá meu parceiro O teu verso é enxuto É tipo um anime, eu sou um propagandista Você vai apanhar e gritar Unidade, Naruto Vem, vem, vem Vivas em 3, 2, 1 Viva! Só que na verdade, meu parceiro, você sabe que agora na batalha você foi bem epilético Ele falou que aquilo da limana foi refrigerante Ele chega pra briser, ele tá pepando de energético Vivas em 3, 2, 1 Mas na verdade, quando você sabe que agora eu vou mandando Nem era pra eu citar o nome do Jhote Pusky Ele falou que aqui, eu brinquei Naruto Ele é Sakura Sasuke, Sasuke Sasuke, Sasuke E o teu dente tá cheio de ácaro Vai o teu local do energético Aperteu o menor ali tentando um bom dos mil pássaros Você tá entendendo? A sua rima eu não entendi nada Essa é a verdade, eu mando desse free Sasuke, Sasuke Não, Gai-sensei Hoje eu te matei Rock Lee, eu consegui! Vivas em 3, 2, 1 Viva! Ele falou que é o bom dos meus bárbaros Só que você tá ligado que eu faço meu cristalha de improvisação Na verdade ele é um pássaro Ficou bebado de energético, tentou voar e caiu no chão Você sabe que agora é o pomadiano? Você tá ligado que na base você é ralé Ele foi um pássaro, tentou voar e caiu no chão No final, furou na sola do meu pé Essa é a verdade, meu parceiro, aqui nessa sagacidade Tô de Pinac e Nilcom Tentei voar, mas eu não caí Porque eu desafio a gravidade E você fala que o ninja é realidade Então se acomoda-se Juntos, foram-se Aê! 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 Você tá em 3, 2, 1 Viva! Só que na verdade, mano, eu já vou Desse freestyle, porque você tá ligado Eu elevo o clima Ele falou que foram-se Já foram as suas decoradas Foram suas rimas Aê! 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 E nós em 3, 2, 1 Viva! Só que na verdade, aqui meu parceiro, você já que tá ligado Que nessa base você aqui não foi um cara constante Só que na verdade, eu já vou mandando na base Batalhando com um cara louco de refrigerante Isso mesmo, agora não tá crazy Você tem a preguiça Que inglês é lazy Porra, meu parceiro, me desculpa Você se acha bom, mas tá decorando a rima do Vitinho 13 Você tá entendendo? Porra, Nicola, o vercenato Ele pede 3, 2, 1, plateia Porque ainda não sabe quanta até 4 Barulho para essa batalha Aê! 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 Aê, cozinhar Porra, Nicola, começou Muito barulho para quem gostou das imagens Nicola Diferenciadamente, muito barulho Quem gostou das imagens Sabuó Sabuó para a próxima fase Ficou certo! Ficou certo! Ficou certo! Ficou certo!